Nunca há comida muito saborosa, mas gostaria de ter coisas menos agradáveis. Hoje no Multidoo você encontrará um desafio com alimentos de diversos tamanhos. Bem-vindos! Que tipo de criatura é essa? Parece ser apenas um camarão. Você tem um camarão e eu tenho um caranguejo enorme. Estou com medo. Oh my God! Tudo na minha frente não é tão assustador quando essa é enorme na minha frente. Não vou comer. Bela, vamos, você ser a primeira. Eu? Mas eu não gosto de frutos do mar. Não, obrigada, mas eu não quero. Não, assim não funciona. Terei mais deliciosos vegetais. Oh, de onde vem esse camarão? Ok, eu amo camarão, então não vou abrir mão de nada. Mamma mia! Já estou sentindo esse cheiro incrível. Haverá um almoço lindo. Bem, de novo, fiquei sem um camarão delicioso. E eu não terei que comer coisa desagradável. Oh, está aqui novamente. Mas dessa vez ela cheira melhor. Então, nesse caso, nem me importa de comê-lo. Gostoso? Hum, ela é tão crocante. Não que pode ser comida inteira. Algum lixo permanece aqui e mais nada. Bom, você pode se livrar disso rapidamente. Agora é sua vez, meninas. Aparentemente, eu estou com muito medo. Ah, parece que me mordeu. Este monstro me pegou. Ah, que horror! Ajuda alguém! Estou tentando. Puxa! Acho que conseguimos. Ah, parece que ele quer me comer. Como dói. Não, definitamente não estou pronta para comer coisas tão nojentas. Sim, realmente é assustador. Mas você precisa. Kate, agora você. Olha, ele é assustador. Ele parece um monstro. Olha dentro desses olhos. Terríveis. Ah, ele quer me comer. Tira! Rapidamente me livrei dele. Ele parece que está voltando. Oh, ele está de volta. Salve! Oh, meu Deus! Vamos, Bella. Podemos parar. Sim, Luvas, nós ajudarão. Oh, o que fizemos? O que você fez? Onde está meu lindo cabelo? Não, meu Deus! Coisinha legal. Pena que os pirulitos são tão pequenos. E eu tenho mais, então significa que é mais saboroso. Olha para o meu. Ela é enorme. Uau! Você vai compartilhar? Claro que não. Então vou começar a comer meu bebê. Olha, tão legal de gerar. Acontece que ela não só dá doces legais, mas... Ela também refresca. Mas eu quero mais pirulitos. Parece apetitoso. Prefiro tentar sozinha. Você está fazendo a coisa certa. O que quer comer logo? Os pirulitos são deliciosos. E tão multicoloridos. Legal. Acho que terminei tudo. Gostaria demais. Já que você terminou, é a minha vez. Lela? Era certa. Eles são deliciosos. Tenho uma ideia de como tomar. Ah, ainda mais divertido. Vamos, baby. Faça a sua coisa. Que delícia. Ah, onde está o cocoraccio? Ai, que barato é que isso é nojento. Vem, vem aqui. Estou saindo de você agora. Pegue, pegue. Isso é pra você. Astejou pra longe. Agora não tenho mais nenhum doce. Que pena. Também sinto muito. Mas ainda tenho um monte desses doces sobrando. Então, chegou a minha hora. Agora eu vou curtir a gloseia mais gostosa. Que delícia. Mas posso parar. Acho que tenho um plano. Eu já sei. Nós pensamos a mesma coisa. Vamos lá. O que você está fazendo? Chega. Está... Está muito rápido. Tchau, tchau, Kate. Eu não quero voar. Foi um ótimo trabalho, querida. Concordo. Somos uma ótima equipe. Tenho uma bola muito pequena. E eu tenho isso claramente maior. E eu... Nossa, simplesmente enorme. Eu tenho muita sorte. Lily realmente tem um bebezinho. Sim, ela estava definitivamente sem sorte. Em geral, qual é a diferença do tamanho da bola? Talvez eu tenha menor. O principal, que é o mais saboroso. Eu acho que meu balão tem um gosto muito bom. Estava certa. Nossa. Mais saboroso. E dentro me espera um xarope lindo. Está gostoso? Nossa, o que aconteceu? Comido? Apenas eu como as pessoas. Vamos, estou brincando. Isso é xarope. Pensei assim, na verdade. Agora é minha vez. Nossa, minha bola parece muito apetitosa. Deve ser mega gostoso. Sim, parece delicioso. Claro, porque é realmente delicioso. E tem um monte de xarope dentro. Nossa, posso ficar bérbada assim. A calva é tão azeta. Esse xarope é simplesmente perfeito. Realmente gosto de ele. Então, preciso lidar com ele com urgência. E posso ver como você é gostoso para você. Sim, muito. Realmente é uma delícia. Olha, como você ganhou as bochechas. Sim, uma geladeira inteira pode caber nessas bochechas. E não apenas um gostoso. É porque é muito saboroso. Agora você, Kate. Finalmente minha vez. Veja como minha bola é enorme. Nem cabe nas duas mãos. Eu definitivamente fui mais sortuda. Agora eu vou comê-lo. Sim, meninas. Entendo vocês. Realmente impossível. Ah, parar de comer. Olha só quanto xarope. O suficiente para uma garrafa. Nossa, tanto. Talvez eu beba de uma forma incomum. Com a ajuda de um canudo. Então também posso. Também quero. Tenho um canudo. E quem te deu permissão? Me deu só os pequenos canudos. Ai, ai, ai. Para a tamanha ganância, você precisa dar uma lição. Você leu o meu pensamento. Prisionamos a bola cerca de três. Um, dois, três. E o que vocês fizeram? E o que você fez? Estou todo nesse caldo agora. Como vocês não têm vergonha, pensei que éramos amigas. Vamos lá, é divertido. Você sempre pode encontrar ainda mais desafios com diferentes comidas excelentes no Multidoo. Só não vai longe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí